Música E aí galera, beleza? Bem-vindo ao canal. Hoje aqui galera, com esse MB1935, muito show de bola aqui no truque. Pensa só no truquinho top, hein? Na caçambinha e tudo mais. Tiraram aqui do cavalinho, né? Tiraram aqui da roda. Colocaram aqui pra truque, né? Caçamba. Cara, eu acho muito show de bola com essa configuração. Ficou com a cabine estendida, né? Eu acho muito top. Lembrando aí que o link de download vai estar na descrição do vídeo, beleza? Vai ser direcionado lá pro vídeo lá do cara que fez aí o mod. Então aproveita e dá uma força lá pro cara também, se inscrevendo no canal dele. E tamo junto, hein? E antes de começar esse vídeo aqui galera, com esse MB1935, eu quero indicar aí um canal muito show de bola, que é de um amigo meu, que é o Vlog do Mamute. Ele criou esse canal tem poucos dias, então se vocês puderem dar uma força lá pro cara, ainda mais pra quem curte caminhões, né? Igual vocês gostam. Vocês vão curtir pra caramba lá o canal dele, os vídeos dele e tudo mais. Eu vou estar deixando aí o link do canal dele na descrição do vídeo. E provavelmente também ele vai comentar aqui, alguma coisa aqui no meu vídeo. Um cara aí muito gente boa, muito gente fina. Vocês vão gostar pra caramba aí dos vídeos dele. E tamo junto, hein, Mamute. Mas então é isso aí, galerinha. Vamos que vamos aqui. Bora botar pressão nesse Zanato 35. Eu estou aqui nessa madeireira, vou estar levando os pneus, que estou carregado aí na caçamba, até essa mineradora aqui, nessa pedreira. E daqui eu saio carregado de pedra, e vou estar descarregando aqui no centro do Eldorado, beleza? Vai ser uma viagem de 166 km. Então, creio eu que não vai demorar muito essa viagem aí. E eu espero que vocês gostem do vídeo. E simbora, hein. Tamo junto. Bora ver se o 35 aqui tem pressão. Por enquanto está praticamente vazio, né. Esses pneus não pesam muito. Não quanto a pedra, né. A pedra deve pesar bem mais. Santa Catarina, São Francisco do Sul. Salve aí pra galerinha da Susset. Olha o tratorinho ali, não só na pressão, maluco. Então, como eu disse aí, espero que vocês gostem do vídeo. Se vocês gostaram, deixe aquele joinha. Pois é muito importante aí pro canal. Não se esqueça de se inscrever, de fazer parte da família. Ativando aí o sininho da notificação. Tamo junto. Bora dar uma bicicleta aqui no tratorinho. A pedreira já ficou logo que é a frente. Então já está bem pertinho aqui dela. Eita loucura. Arranhando marcha. Olha que nem a caixa seca, hein. Se fosse. Então já estamos chegando aqui, galerinha. Então é só descarregar aí os pneus. Esperar que faça o carregamento aí da pedra pra gente. Tá seguindo aí viagem, né. O destino ali. Que é o centro do Eldorado. Então já bora manobrar aqui no jeito, hein. Errei um pouquinho a manobra, né, velho. Se bem que vira muito aqui, né, o truck. Cara, olha que show esse truck. Top demais o 35. Prontinho, tudo certo. Mas então é isso aí, galerinha. Vou guardar aqui. Enquanto eu descarrego os pneus pra mim. Também faço o carregamento aí da pedra, né. Pra gente seguir viagem. Então o negócio vai ficar aqui de boa guardando. E assim que tudo estiver pronto, a gente continua a viagem aí, beleza. Então daqui a pouco estamos de volta. Finalmente, galerinha. Voltamos aí. Agora com o truck carregado. Se liga só que bacana. Carguinha aqui de pedra bruta. Aí é show de bola, hein. Tá o truquinho aqui prontinho pra seguir viagem. Então vamo que vamo. Bora ver se agora tá pesado, hein. Eita louco. Tá pesadão mesmo, hein. Mas tá indo. Vamo que vamo. Agora sim que testa se o meu tem pressão ou não, né. Carregado. Vamo simbora. Vamo que vamo. Vai brincando com o 35. É pressão demais. Daqui a pouco chega ali no tapetão preto. Aí sim bota a pressão de acordo. Centro de dourado aí vai ser do destino. Outro tratorinho aí na pressão. O cara meio que deu uma assustada, né. Parou o trator. E as anteninhas mirabolantes. Pontezinha de madeira. Alguns buracos aqui na frente. Se ligou só nesse buracão aqui, mano. Média pra quê, né. Se vocês estão gostando aí do vídeo, galerinha. E quiserem que eu traga outro caminhão aí pro canal. Deixem aí sugestões, beleza, nos comentários. Eu sei que são muitos comentários e muitos pedidos. Então eu vou tá fazendo aí aos poucos, beleza. Se tiver algum pedido aí repetido. Que eu já fiz alguns dias atrás. Então eu vou pular, beleza. Pois não adianta ficar repetindo o mod, né. Caminhões iguais. E é isso aí. Simbora aqui, hein. Outra baixada. Minha garagem é em posse aqui, aqui do lado. E até aqui, chegamos aqui no tapetão preto. Já que não tem ninguém, simbora. Agora sim, hein. Tá pesadona, cara. Olha ele pegando a pressão, você viu só? Eita, buraqueira. Tem que maneiro é o truque, hein. Senão quebra é todo. Vai até que perdeu a paciência. Agora sim, vamos que vá, mano. Agora sim, vamos que vá, mano. Dobrando aqui o morro. Só do pé rachado. Dobrando aqui o morro. Bora ver se embala um pouquinho agora, né. Pra ver se rende a viagem. Bora deixar as caninhas pra trás. Será que cola o ponteiro? Eita loucura, olha só. Caramba, velho. Pensa na pista ruim. É essa daqui. Mas tá indo de boa, então bora no embalo mesmo. Vai quebrar o 35 todo. Tá indo de boa. Vai sendo perder em bala, né. Tá fazendo dia ali muito top, cara. Já gravei vários vídeos indo pra lá. Tem um do Mercedes 1113. Ficou louco, hein. Dei uma pesquisadinha aí no canal. Vocês vão ver tanto que tá da hora o vídeo. Passamos ali com a partezinha ruim. E bora voltar pra pressão. Olha só. Faltando aqui 83 km ainda. Achei que estaria mais perto, né. Mas não, cara. Tá longe ainda. Mas dá nada. Daqui a pouco tu vai descarregando. Será que rola uma ultrapassagem aqui agora? Mas não é contínua mesmo, hein. Chapeu virado aqui é a pressão. Vai brincando. É, pelo jeito não faz mais do que isso não, hein. Só 110 clãos por hora mesmo. É, pelo jeito não faz mais do que isso não. Quase, hein. Quase não para, velho. Chegando aqui já na City. Tartaruguinha. Tartar. E... Tartaruguinha. e aí tem que ir reto hein É o Dourado Descoberta Eu acho que vou ter que descarregar algum material de construção, né, cara Ou algo assim Ou se não, alguma construção em si mesmo, né É, só que pelo jeito não, é uma empresa normal E já chegamos Prontinho Escolhi aqui um local pra estar descarregando De preferência de frente, né Prontinho Troquinho estacionado Só puxar o manete e desligar E ver quanto que deu de grana pra gente Eu acho que não vai dar muito, velho Por isso eu tive que dormir antes de começar essa viagem Olha só, como eu disse, né Serviço completado tarde É, zero aí de grana Mas tá valendo Só pra gente conhecer mesmo aqui esse mod Mas então é isso aí, galerinha Bora finalizar o vídeo por aqui Agora é só esperar o carregado aí chegar, né Pra gente tá descarregando aqui a pedra Uma viagem que eu não ganhei nada de grana Mas tá valendo Pelo menos botamos aí pressão aqui no 19.35 Que por sinal tá show de bola Parabéns aí pro desenvolvedor do mod Ficou top mesmo, hein E eu espero que vocês tenham gostado aqui desse vídeo Se vocês gostaram, deixe aquele joinha Que é muito importante pro canal Não esqueça aí de se inscrever De fazer parte da família Tá ativando a sininho da notificação E tamo junto, hein Até o próximo vídeo Falou, abraço Come on Tchau 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 Tchau